Trago para vocês hoje uma técnica xamânica para limpar formas e pensamentos negativos. Antes de iniciarmos esse exercício, trarei algumas explicações para que você possa compreendê-lo melhor. Os antigos xamãs ensinavam que as pessoas que nos são próximas são responsáveis por 99% de todas as formas, pensamentos negativos que carregamos, pois a partir de nossos sentimentos e emoções frustradas com essas pessoas que abrimos as portas para diversas negatividades e obsessões. Nossos inimigos também colaboram, mas para eles temos algum controle emocional. Contudo, para aqueles que amamos, especialmente parentes, ex-amigos, ex-conjugue, ex-namorados, para estes não tínhamos proteção emocional. E a forma, pensamento, negativa pode abrir um verdadeiro portal interior para as forças das trevas. Por isso, esse exercício irá trazer alguém que você conhece. Que talvez você nem saiba que existe algum ressentimento, alguma energia negativa, para que você consiga limpar crenças também. Os antigos xamãs ensinavam que o exercício do perdão diário de nossas mágoas e traumas, se efetuado diariamente, pode, num prazo de 90 dias, limpar todas as formas e pensamentos negativos que temos. Todos os seres espirituais mais densos se alimentam de forma a pensamento negativo que produzimos. Ao nos libertarmos dessa energia negativa interior, vamos limpar os meios usados por eles, para nos influenciar, nos escravizar com doenças, depressões e outras portas negativas que temos abertas, como verdadeiros cartões de visitas negativos dentro de nós. Então, agora iniciaremos esse exercício de limpeza energética. Feche os olhos, respira fundo, imagine-se num lindo jardim e convoque dois grandes seres de luz, um masculino e outro feminino, que tem afinidade espiritual, ou que tenha tido afinidade quando criança. Esses dois seres serão chamados de casal divino. O casal divino se aproxima de você, com muita luz, e te olham com muito amor. Peça esse casal para que busquem alguém de sua família, seja encarnado ou desencarnado. Eles trazem essa pessoa à sua frente. Olhe para a pessoa a qual você pediu para ser trazida, e a envolva com muita luz, amor e perdão. Peça ao casal divino para limpar toda a energia negativa que um dia você colocou sobre aquela pessoa, seja nessa vida ou em vidas diversas. Toda a energia negativa, seja intencional ou não, nesse momento é retirada do campo da pessoa escolhida por você. Agora, peça perdão por tudo que fez contra esse ser. Tenha você lembrança ou não do que tenha feito. Diga isso para englobar as vidas passadas. Agora, olhe para o casal divino e para a pessoa escolhida. Peça para que toda a energia negativa que aquela pessoa colocou em você, também seja retirada. Lembre, você, dessa energia negativa ou não, também pode englobar as vidas passadas. Sinta o casal divino retirando essas energias negativas e te limpando completamente. Agora, dê um profundo abraço de paz e de perdão na pessoa a qual você pediu para vir à sua frente. Se não conseguir dar um abraço de paz e perdão, apenas emane luz até que num dia futuro consiga dar o mesmo. A pessoa escolhida vai embora e o casal divino sorri para você. Imagine se olhar para os olhos de amor desse casal divino. O casal te limpa, dê um profundo abraço de luz em cada um desses seres de luz e sinta que eles te limparem completamente. Então, respire fundo. Agradeça por esse momento. Retorne à consciência para o aqui e agora. Abra os olhos. Esse exercício deve ser feito por três meses, ao menos uma vez por semana. Deve-se escolher a nós próprios para fazer o exercício. Nesse caso, você vai olhar para a sua imagem e pedir perdão a si mesmo. O procedimento é o mesmo daquele usado com as pessoas importantes na nossa vida. Então, é isso, meus amigos. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até breve.